O que você tem a dizer? Boa tarde a todos. Tenho a dizer que esse campeonato foi muito importante. Dei uma exondinha boa. Graças a Deus consegui achar uma exonda boa para vencer esse campeonato. Estou amarradão, Ralei Batista. Estava com você aqui, você me deu o maior apoio. Quero agradecer a todos os meus amigos que me apoiaram muito. E é isso aí. Estou firme. Dar o gás nos próximos eventos. Esse evento foi um apenas que eu corri. E já foi uma vitória, graças a Deus. E obrigado, Senhor. E é isso aí. E o César, que é o meu cunhado, né? É. Pai de dois filhos dos gêmeos. Está aí agora para uma vitória. Subiu agora para a segunda colocação. Está sem patrocínio nesse momento. Vai uma chamada aí para os empresários aí de todo o Brasil. César Arague aí está quebrando. Está aí. Faz parte da primeira divisão do surf nacional, que é o BSP. E tem boas expectativas para esse ano. Fala um pouco aí quais são as suas expectativas para esse ano e as metas de 2010. O que é que você pretende alcançar, César? Pô, a gente está correndo um circuito muito bom, que é o Brasil Surf Pro. Os melhores surfistas do Brasil. E um circuito que eu venho, vou me focar muito nesses eventos. O Brasil Surf Pro, o Brasil Tour. Nordestino também. Circuito WQS, que é a meta, o super surf agora de dia. É isso aí. Eu vou focar para correr esse campeonato e correr atrás de uma marca para investir. Eu estou sem patrocínio. E se Deus quiser vai dar tudo certo. Vou conseguir fechar com patrocínio e viajar junto com o patrocinador e fazer o marketing. É isso aí. Fazer a parceria, né, César? É isso aí, mano. Com certeza. Então, vai aí um alerta aí para todos os empresários aí, mais uma vez. César Aguiar, sem patrocínio. O garoto é um talento muito bom do Nordeste. Surfista jovem ainda. Vale a pena vocês investirem nesse atleta, hein. É uma grande promessa aí do surf nacional. César Aguiar, que é de Maracaípe, né? Fala aí, César. Os picos que você treina, qual tipo de onda que você mais gosta. As pranchinhas que você tem usado aí nas competições. Fala um pouco aí dessa sua trajetória aí, dos seus treinos. Hoje, treinamento é funcional, é correr, é competir, é surfar. Treino muito lá onde eu moro. Praticamente, eu passo o dia na água treinando. E, pô, isso é que é a minha meta, é treinar bastante para evoluir e poder chegar nos campeonatos e obter bons resultados. E música, gosto de escutar muito Tupac e gosto de escutar Fifa Cent também. E é isso aí, gosto muito desse som aí. Os black music, né, César? É. E os picos que você treina ali em Maracaípe, na região? Quais são as ondas para a esquerda, para a direita, tubulares, riff breaks? Qual é a sua preferência? Pô, a preferência até que você deve saber que é por riff break, que a gente surfa lá, onde a gente mora, tem vários riff breaks. E a gente pega, tipo, as melhores ondas do Brasil, se brincar. Muito bom esse riff break de lá do Nordeste, lá do Pernambuco. Muito bom mesmo. Tá de parabéns. E onde eu treino todos os dias, onde eu faço os treinamentos justos e treino muito. É o dia todo na vala. Esse aí, os treinamentos fazendo efeito, né? Tá aí com a vitória agora. A pontuação agora aí foi lá em cima. Com certeza subiu também no ranking do Brasil Tour. E, poxa, vamos botar quente nos próximos juntos, né, César? É isso aí. Se Deus quiser. É isso aí. Somos cunhado. Vamos aí sempre junto aí nas tripes. Graças a Deus. Uma parceria muito forte. Espero que vocês possam aí estar ajudando aí, quem estiver ouvindo agora essa entrevista. Posso estar ajudando o César Aguiar, que ele é um atleta muito bom. E está merecendo aí um incentivo para continuar firme no esporte, que é um meio de vida muito bom para qualquer ser humano. E tira você de vários caminhos ruins do seu dia a dia. É uma alternativa de vida. E agora o César Aguiar vai deixar agora uma mensagem aí para toda a galera que assiste o Ceará Surf. A mensagem do campeão, né? Fala aí, César. É isso aí, galera. Estão de parabéns aí, o Ceará Surf. Fez um trabalho... Está fazendo um trabalho bonito aí. É isso aí. Quero deixar uma mensagem aí para a galera. Um grande abraço. E a gente se encontra mais na frente aí nos outros eventos. Valeu. Valeu. Pernambuco. Tchau. 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 Tchau.